Tomar shakes emagrecedores e se entupir de chá. Quem aqui se apoia em chazinho detox como emagrecimento? Quem aqui toma chá de hibisco, chá verde? Gente, o que eu vejo de... O que eu vejo de gente andando com os vidrinhos desse aqui, ó, de chá verde, chá de hibisco, achando que vai emagrecer e tá tudo acima do peso. Porque esses chás, sim, eles têm o potencial de ajudar a eliminar a retenção de líquido, têm o potencial de termogênese. Termogênese é quando eles aumentam a temperatura corporal. E no aumentar a temperatura corporal, o que acontece quando aumenta a temperatura corporal? Você potencializa o seu corpo, você cria um ambiente pra que a queima de gordura aconteça. Só que, se você toma esse chá e não tem uma alimentação aliada, não vai emagrecer. Aí eu te pergunto, será que é o chá mesmo que te emagrece ou é a alimentação saudável aliada a ele que tá te emagrecendo? E se você começou esse ano já tomando chá, é porque você busca estratégias imediatistas. E isso, gente, se você está buscando estratégias imediatistas pra ontem, quero emagrecer pra ontem, é porque você tá com isso aqui totalmente distorcido. Você tá com a mente de gordinha ainda, atuando sobre você. Ai, agora quero emagrecer pro carnaval, né? Não é isso? Porque eu não consegui emagrecer pro fim do ano, agora eu vou emagrecer pro carnaval. Dá pra emagrecer até o carnaval. Dá pra você perder até 20 quilos em 45 dias até o carnaval, sabia? É mesmo, doutor? Não é assim? Mudando a sua mente, cuidando da causa raiz dos problemas e como alimentação em ciclos pra você ter esse resultado. Não é milagre, então não é chazinho. E aí você, shakes, hoje eu recebi uma pergunta de ontem, uma pergunta de uma seguidora. Doutor Renan, o que você acha sobre o shake erva vida? Quase que eu falei o nome da marca. Erva vida. Eu acho podre, péssimo. Porque ele é um pó cheio de conservante, cheio de aditivo, que vai atrapalhar a sua microbiota intestinal. E longo prazo você vai ter o reganho de peso, porque não é sustentável, é caro. E quem que aguenta, gente, viver sem comida de verdade, só tomando pó todos os dias? Então isso não trata a sua mente. Primeiro, se você começa com uma estratégia dessa, é porque você tá com a mente totalmente errada. Porque você quer resultado pra ontem, você quer ficar magra pra ontem, sendo que você está acima do peso há anos. e você criou todos esses tubos metabólicos. Eu sei que não foi a sua intenção criar isso, mas é a minha intenção te mostrar que eles existem e que existe uma solução pra você tratar esses problemas.